que fará uma apresentação sobre protocolos de IOT no IETF. Ele estará aqui na sala. Bem-vindo, Nicolás. Muito obrigado, Andréa. Muito obrigado. Bem-vindos todos os que estão aqui na região da América Latina e o Caribe. Isso será uma Lighting Talk, isso é uma palestra relâmpago. Eu tenho 10 minutos para isso, então vou começar já com a apresentação. O intuito desta apresentação é apresentar o estado da arte dos protocolos de seguranças em IOT, tanto no IETF quanto, como vamos ver no IETF, como saberão a internet das coisas está se desenvolvendo de forma muito exponencial, super exponencial. E, particularmente, vamos nos focar aqui nos aspectos de segurança da internet das coisas. Vamos fazer uma introdução histórica da evolução destes protocolos no âmbito da IETF e do IET3ES. E vamos ver como primeiro se colocou o foco nos aplicativos em tempo real e depois passou-se a entrar nos protocolos já de segurança de internet das coisas. Como uma breve introdução, vamos falar um pouco sobre o que são os diferentes tipos de dispositivos. Como saberão a internet das coisas está pensado para dispositivos muito pequenos, no que diz respeito à capacidade da memória e também do processamento. Isso é da energia que eles usam. Então, particularmente, podemos ver que tem três tipos de dispositivos muito pequenos, que são em torno de 10 kilobytes de memória de RAM, 100 kilobytes de memória flash. Os de classe 1 são de até 100 kilobytes de memória flash e 10 de RAM. E os que são um pouco maiores, que são os de classe 2. As tecnologias que vamos ver daqui a seguir estão focadas principalmente nos dispositivos de classe 1. Especialmente, queremos analisar aqui a evolução que ocorreu no IETF, mas vou me focar mais nos protocolos de segurança. Então, lá por 2005, começou a se falar sobre alguns protocolos, como o SIXLO PAN, que procura ver como comprimir os cabeçalhos de IPv6 para fazer funcionar esse tipo de protocolos com tecnologias com ambientes restritos. Ele se focou muito no cabeçalho do IPv6 e depois foi se desenvolvendo para redes WWPAN. E seu sucessor, que foi o SIXLO, em 2005, começou a trabalhar com uma camada de link de baixa energia, como o Bluetooth. E depois teve outros que começaram a falar de aplicação da internet das coisas, como o grupo Coop. Houve alguns objetos que podiam ser melhores, semelhantes ao JSON, mas que são denominados Cibor, e eles são fundamentais para esses ambientes e sensores com restrições. Também começamos a ver umas questões de transporte, percebendo que o DP era... Isso é, para esses dispositivos sensores, trocar pacotes de bits com muito pouca informação, percebeu-se que TCP não era necessário para o transporte, que o DP era suficiente. Mas precisávamos também de uns mecanismos no nível dos aplicativos, que fossem resconf, como o protocolo Coop, que também são úteis para estes entornos restritos, e é uma minimização do protocolo HTTP, que usamos nos aplicativos normais, com algumas exceções. Depois começaram a aprofundar mais nas questões de segurança. Por enquanto, estamos falando sobre aspectos do aplicativo. E, a partir de 2014, começou-se a comentar o que são os dispositivos e os protocolos de segurança, aparecendo algumas questões muito interessantes. E o que podemos visualizar aqui na apresentação, surgiram muitos grupos de trabalho nos últimos 4 ou 5 anos, onde o que eles fizeram foi atacar o que restava, a última milha da segurança dentro da média das coisas. E, para isso, temos diferentes protocolos, como o Traffic Execution Internet Protocol, que eles perceberam que tem um grande problema para a autenticação dos firmwares. O que acontece quando os dispositivos não estão atualizados, tem problemas de segurança, e aí perceberam que tinha uma questão de comunicação com o fabricante, questões de atualização dessas versões que têm os dispositivos, mas ainda restava o que é a parte de autorização, autenticação com os fabricantes para poder fazê-lo. Além disso, de que estes dispositivos trabalham em um entorno restrito, no momento em que ele está fazendo o boot, o dispositivo não poderia fazer comunicações, só poderia se atualizar. São alguns dos aspectos que começamos a ver como a última milha de segurança. Tem um conjunto de boas práticas, que são os Lightway Authenticated Key Exchange, um grupo de trabalho que foi muito comprometido com a questão das boas práticas, chaves criptografadas suficientemente fortes, mas que, ao mesmo tempo, têm um equilíbrio com o uso de energia. Então, com o trabalho prévio, como aconteceu no grupo de trabalho ASE e alguns outros, conseguiram elaborar uma série de recomendações para diferentes camadas de rede. Nas diferentes camadas de rede que conhecemos, tem melhorias para a segurança. E o SWEET, que é o Software Update of Internet of Things, temos muitas famílias de protocolos que começam. Interessantes. Bom, um pouco resumindo a questão das camadas de segurança, aqui na tabela vocês podem ver o que é a internet clássica, a internet das coisas. Como podem ver, se queremos segurar... Particularmente, como podem ver, se a gente usar o HTTPS na internet das coisas, é feito com os protocolos COOP, que, como eu referia, são ideais para IoT, mas acrescentando a camada do LOS, que usa a camada COOSY, que usa esses objetos, que são como uma espécie de JSON, como eu estava falando, mas que é adequado para transmitir informações em forma de bits. Isso é, para a internet das coisas, porque os sensores de temperaturas e outras coisas não têm tantas informações. Então, o que eles, na camada de aplicação, eles oferecem segurança, está pensado para que o tamanho dos pacotes seja bem mínimo. O que é a camada de transporte, o grupo disse, esteve trabalhando muito no protocolo DTLS e procura verificar a segurança da camada de transporte, que dá maior grau de segurança. As camadas inferiores, onde é mais difícil levar segurança, então, o DTLS, que roda aqui, é o que está se procurando. Depois, eu já referi que o DP é o que substituiria o TCP para a internet das coisas, por causa da quantidade de informação a ser transmitida, e, particularmente, com o DTLS, é o que é usado. E, concluindo, vamos para a camada de rede. Eu contava como a questão de IPv6 e o SIXLO conseguiram encapsular no pacote de IPv6 todas as informações. Então, eles também usam agora o cabeçalho do pacote de IPv6 para dar segurança adicional na camada de rede. Para isso, foi feito um trabalho muito grande nos últimos anos, o LWIG, que acabou em algumas recomendações, como é o IKEV2, de ESP, que é o análogo do IPsec para a camada de rede na tecnologia de internet das coisas. Fazendo o resumo do que foi o último IETF, o 111, agora em julho, houve também um trabalho para ver o estado da arte atual, o que estaria faltando, e algumas conclusões são que tem algumas coisas que estão se padronizando, como esse onboarding de dispositivos seguros, os ambientes onde pode se fazer a testação remota, e tem ambientes mais restritos. Tem vários desenvolvimentos em andamento, mas tem uma última milha restando, que falta, como, por exemplo, o bootstrapping, como conseguir atualizar dispositivos não atualizados. Então, tem cenários também, olhando para a indústria, mesmo que a evolução de IONET e internet das coisas está muito clara, ainda não vai ao mesmo passo a questão da segurança para eles. Então, é um desafio na indústria que todos esses aplicativos que nos afetam a cada dia e que vão afetar nossos dados, os dados de temperaturas, controlar data centers, poderia ter falhas. Então, é muito importante que este trabalho continue, que chegue na indústria e que a indústria dê um feedback também para isso. Aqui vem um extra, como estava se falando, de blockchain e criptomoedas. Então, o que é o IT3DS? Tem um trabalho que é o IOTA, que é a blockchain para a internet das coisas, que procura, que entra na parte de transações, internet das coisas, onde entram os sensores, as transações entre os gateways, tem as redes, que são as redes abertas, que vai para o gateway, e depois entre os gateways, é difícil o intercâmbio. Então, com tecnologias como o blockchain, seria mais fácil armazenar as informações e para isso precisamos de mecanismos de segurança e também a questão das restrições. Então, os sensores aqui vão se comunicar com um gateway ou um router que estará ouvindo as comunicações destes protocolos de IOT e depois, se esse router, terá conectividade IP total, vai ter acesso total à internet e já não terá restrições como estes sensores ou dispositivos, então, eles poderão pegar estes pacotes que chegam dos dispositivos, dos sensores, vão pegar o payload dele, do ISP que ele traz e outros de autenticação de camadas superiores e eles vão gerar essas chaves ou assinaturas ou outras coisas criptografadas para a blockchain, para conter a informação e para salvá-la. Então, esse é o paradigma do IOT que se baseia em uma tecnologia denominada TAMU. Então, eu estou concluindo a minha apresentação. Tenho muito poucos minutos ou acabaram. Em abril deste ano, surgiu um grupo aberto no que são os capítulos da Internet Society. Agora se expandiu um pouco, que é o grupo de IOT cibersegurança para a América Latina e o Caribe, onde se procura na missão levar essa padronização de protocolos e de boas práticas, não apenas para o âmbito técnico, mas também para o âmbito jurídico, social, como poder impulsionar essas redes abertas, estes protocolos abertos, que tem agora de grande alcance, que poderia interconectar e melhorar a economia dos países, a indústria, a parte agrícola e assim por diante. Não vou falar mais, então estou aberto a perguntas. Muito obrigada pelo tempo. É uma grande honra poder estar aqui de forma presencial ou híbrida no evento do LACNIC e LACNOG. Muito obrigada, Nicolas. Para nós também é uma grande honra contar com você aqui na sala. Jaime, poderá nos dizer se temos alguma pergunta no Q&A. Temos, queremos encorajá-los a fazer perguntas no Q&A e na sala. Jaime, com a palavra. Sim, obrigado. Temos uma pergunta de Laura. Ela pergunta como se posiciona a indústria diante de protocolos como o IOTA? Bom, aí um pouco tem que ver. Não, aí temos... Eu não conheço esse... Desculpe, a indústria frene. Eu não conheço essa indústria frene. A indústria segue um caminho e os protocolos seguem outro. Então, não é que a indústria tenha adquirido os protocolos de segurança. Então, tem software que é proprietário e tem software que é aberto. Então, o que se procura é transparentar questões e processos e também do IOT Ops. Por exemplo, um outro grupo de trabalhos do IOTF, que com a menor grupo de trabalhos individuais, que não são para IOT, mas para novos restringidos. Isso é usado para IOT. O que se procura aqui é que, independentemente dos fabricantes de tudo, chegar a um conceito geral como essas tecnologias podem ser as tecnologias a serem usadas no futuro. Então, tem que ter todo um trabalho para convencer os grandes empresários que estão lançando outros dispositivos para que levem em conta, respeitem os protocolos de segurança mais padronizados ou mais aprovados no âmbito global. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Jaime, há alguma outra pergunta no Q&A? Sim, há outra. Em primeiro lugar, um esclarecimento. Espera à frente, estava mais inscrito. Uma pergunta de Gustavo Ferreiro. Ele pergunta como seria a sede a informações com relação aos avanços nos grupos de trabalho? Bem, essa é uma boa pergunta. Na página da IETF, é um site chamado Data Tracker, que vocês podem acompanhar todos os grupos de internet das coisas. Está marcado pelo grupo IOT Ops, que engloba esse, sim. Para cada uma das camadas que eu falei e tecnologias que mencionei, você pode encontrar quais são os mais camadas desse ano e do ano que vem. E também quais são os trapos que já passaram para a RFC e foram estandarizados, padronizados. Então, eu convido que vocês vejam o IETF.com e vocês acompanhem o grupo da América Latina e do Caribe, que vão fazer alguns esboços, o estado da arte sobre algumas tecnologias. E aí vocês poderiam encontrar mais informações. Tchau, tchau. Obrigado.